Olá, eu sou o Fabrício da Worldview e hoje temos a comparação do tripé Manfrotto e KingJoy. E hoje pra vocês a gente vai trazer a comparação desses dois tripés. Uma coisa é certa, ambos os tripés são profissionais e não vão lhe dar problemas numa grande produção. O que podemos destacar de diferente nesses tripés é, primeiro o tripé da KingJoy é mais alto do que o tripé da Manfrotto. Ambos são resistentes iguais, tem a cabeça hidráulica, mas o tripé Manfrotto vai ter a sua perna totalmente esticável. Os dois tem regulagem na cabeça, a saída do pleite, as pernas são resistentes, você tem uma grande abertura, o braço removível e totalmente articulado, os dois são muito fortes, muito firmes e resistentes. São pequenas características que fazem a diferença dos dois, mas de modo geral eles estão na mesma categoria. A grande questão é a diferença de investimento que você vai fazer num tripé Manfrotto pra um tripé KingJoy. E aí, você já tem o seu tripé preferido? Então passe aqui no site da Worldview para comparar o preço dos dois. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar um like e diga aqui nos comentários qual foi o seu tripé preferido. Não se esqueça também de se inscrever nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui ao lado, Facebook e Instagram.